Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do nosso College Football com a nossa TCU que vai muito bem depois de dois milagres, dois jogos absurdos que tivemos no último vídeo. Se você perdeu, vai lá e dá uma olhada, tivemos um grande clássico aqui do High School, eu não vou nem olhar, tenho certeza que tem muito ator, ator, ator. Vale lembrar pra vocês que estão acompanhando aqui no YouTube que nós estamos jogando ao vivasso esse College Football, não só essa carreira, mas a gente tá experimentando outros modos também nesse grande jogo que a EA conseguiu fazer. E aí, você acertou aparentemente, então você está convidado pra participar da nossa live também lá na Twitch, que acontece a partir das 4 da tarde, às vezes das 5 da tarde. Essa, por exemplo, começou exatamente às 4 da tarde, então o link tá na descrição e também no comentário fixado. Vamos lá, vamos começar aqui que temos jogo muito importante no vídeo de hoje, contra Cincinnati. Deixa eu até dar uma olhada, que é sempre bom a gente olhar. Ó, ó, olha o jogo que nós temos pela frente. Simplesmente o primeiro colocado da conferência contra o segundo colocado. Mano, vai ser um jogaço. Vai ser um jogado, os caras estão 3-0 na conferência, nós estamos 5-0, 6-1 no geral, eles estão 4-2. Vai ser um jogaço. Deixa eu ver quem é que tá evoluindo e quem não tá, que aí eu já tenho que meter o pé da universidade. Cara, vários caras evoluíram, cara. Cara, muita gente chegou no 80 de over, cara, o time tá evoluindo legal, isso é bom. Ó o Ken Cook, o nosso craque, Cook, 85 de over. E ele é júnior, né, cara? Significa que ele ainda vai jogar mais um ano com a gente. Mas o McAllister, que é o melhor jogador do time, ele é sênior, né? É o último ano do McAllister, é o last dance do McAllister. É basicamente o last dance de TCU inteira. É basicamente isso. E vamos pro jogo. Vambora! Toste! Esse McAllister é o que joga no Liverpool. Aquele McAllister? Vambora, vambora! Acorda, torcedor! Acorda, torcedor! Chegou a hora de a TCU jogar. Acorda, torcedor! Vamos lá! Professor, vai começar com uma corrida. Vamos lá! Vamos, Cook! Que? Que isso? O cara carregou o Cook! Que que foi isso, cara? Que que foi isso, paizão? Cara, ele tá levantando o conto do supino, paizão! Que isso? Vamos pro passo. Vamos, James! Da Carrima! First down! Meu Deus! Que bola! Meu Deus! Que bola no Quick Slate! Que bola no Quick Slate! Vamos! E é Head Zone, senhoras e senhores! Vamos, Cook! Aqui é pertinho. De pertinho, Cook. Naquele pique. Bora! Vai, não! Vai, Cook! Não sei se vai ser o caso. Vamos, Cook! Vai tomar no Quick, Minerenses! Ken Cook, senhoras e senhores! Começa cozinhando. Começamos muito bem. Nossa TCU, você já sabe, pratica o... Beleza? Beleza, é minha defesa. Não é assim! Beleza, os caras fizeram só um fujigolzinho. Vambora, vamos correr. Vambora! Vai, Cook! Cook! Boa! Quatro jardins, tá bom. Vai, 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 vai! Nice! Vambora! Legal! Tá bom, tá bom. Boa corrida. Vai! Vambora, Cook! Vai, Cook! Vai, Cook! Boa, Cook! Vamos de novo, vamos de novo. Ele é bom. Vamos, Cook! Vamos, Cook! Ken Cook! Meu Deus do céu, ele é um monstro, mano. Esse moleque é um monstro correndo. É bizarro. Esse passe vai ser no James, né? Ou no McAllister. Bora! Vai, McAllister. Bora, McAllister. Bora, McAllister! O McAllister é o melhor jogador do time, porra. É estrela. Ele é estrela. Ele é estrela. Nice! Corrida, mano. Bonito de ver. Fake! Vai! Ah, vai fechar o tempo pra cima dele. Agora a gente tem que fazer. Ó, o McAllister aqui na esquerda vai chamar a atenção lá dentro. E o Kyle vai fazer um curto, Kyle. Um curto. Vai! É isso, Triângulo! É isso, porra! Vamos! Vai tomar no churro, Fluminense! Eu cantei a jogada! Eu cantei a jogada! Vambora! É essa, Kyle! Dentro de casa. Dentro de casa é isso, cara. É isso. Eles vão defender o McAllister. E o nosso pai vai entrar lá e... É isso, cara. É isso, porra! O McAllister fez certinho. Fez o bite. E a nossa atitude se marca novamente. Perfeito! Perfeito! Ah, aí os caras vieram pra te dar. Beleza! Beleza! Vambora! Jogo grande! É o primeiro contra o segundo colocado da conferência. Você tá vendo aqui um grande clássico. Essa jogada não é boa, professor. Você tem que parar de fazer essa jogada. Essa jogada... Nosso time não tá preparado pra fazer essa jogada. E a culpa não foi minha. Simplesmente ela não dá certo. Ah! Opa! Que beleza! Cara, eu tinha lançado muita receptação a temporada inteira. Já lancei duas só nesse jogo. Caralho, mano. Vamos ver a defesa. Meu Deus. Bora, Kuki. Bora, Kuki. Bora, Kuki! Nice! Boa corrida, Tupo. Boa corrida. Vamos de novo. Aí, Rodgers. Boa. Teste dão. Vambora. É clássico. Vambora, vambora. Vamos, Kuki. Nice, Kuki! Ai, se ele passa... Ah, eu não ganhei duas, três jardins. Era no Rodgers, mas não deu tempo. Ele demorou pra correr. McAllister, eu acho que existe um mundo, hein, McAllister? And they got him. They'll get him down for the sack. Fominha? Calma, galera. Calma, cara. Vocês querem pontuar em todas as posses? Vocês estão achando que é bagunça? É o primeiro contra o segundo. Os caras são fortes, mano. Não existe mais bobo no futebol americano. Não existe mais bobo no futebol americano. Pô, calma, manos. Ai, meu Deus. Quase que eu lancei a interceptação de novo. Cara, não é possível. Eu tô em choque. Big play! Big play! Big play! Fica suave, Faria! He's gonna pass. Dance is away. Touchdown! Vai tomar no sul, Fluminense! It's time! It's time! Hora de jogo grande. Hora de jogo grande. É a nossa TCU que pratica o jogo. A nossa TCU joga futebol. Kendrick Lamarley. O segundanista. O segundanista maravilha. Vambora. Vamos, minha defesa. Nice defesa. Vai, McAllister! Vai, 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 vai! Vem embora, vai embora! Vem embora, McAllister! Vem embora, McAllister! Pega ritmo! Pega ritmo! É aquela, hein? É aquela, hein? É aquela que vocês conhecem. Três jardins de cria. Tá bom, tá bom, tá bom. Nem todos os head jobs vão ser uma parada tipo assim, nossa, olha como eles foram gênios. Nem todos. Eu mudei a rota dele. Eu mudei a rota dele e poucos vão falar. Eu mudei a rota dele e poucos vão falar no dedo do treinador do quarterback. Treinador em campo. Poucos vão falar. Poucos vão falar. Vambora. Nossa TCU joga. Ai, não. Ai, perdemos três jardas. Merda! Cara, olha quantas rotas você tem que olhar. Do R1, do X, do bola, do triângulo e do quadrado. Eu tenho que olhar todas, cara. Não é fácil, cara. Confira em mim. Valeu. Sete jardas. Valeu. Valeu. Nosso tie-dente. Vamos. Cookie! Cookie! Olha o Cookie. Ele é muito craque, meu Deus do céu. Ele é muito craque, mano. Touchdown! Vai tomar no cu, Fulminense! Vamos, Roger. Começou com a dissipação. Cara, era uma janela e eu acertei a janela. Eu não estou entendendo o porquê de comentários negativos no chat. Nós somos o líder da conferência, pô. Vambora. Calma, calma. Não tem mais bobo no futebol. O jogo está difícil, mano. É que o nosso time é forte. Eu não acredito que você dropou, cara. Estou igual a moça ali, ó. Eu não acredito que você dropou, cara. Não! Não é assim! Vambora. Quarto, hein? Quarto, quarto, hein? James! James! Ai, não, 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 não. Não vai dar não. Solta, solta, solta. Eu ia arriscar o passe do James, mas preferi não arriscar. Era muito longo. Cara, eu acho que é no Cook aqui, hein? Cara, será que o Cook vai pegar essa bola nele? Será, Cook? Ele pegou. Ele pegou! Valeu. A gente vai ficar com o chute aqui. A gente vai com o fio de gol. Tá bom. Vamos chutar. Vamos chutar. Beleza, defesa. Beleza, defesa, cara. Boa, McAllister! Vambora, McAllister. Bate pra nós. Vai, Palme. Vai, Palme. Fush down. Fush down. Nice, James. Vai. Vai, Cook. Cook! Cook! Vai tomar no Cook, Fluminense! Cook! Nice, Cook! Eu vou botar no Al-América, galera É uma universidade cristã Amém Amém Ah, mas não tem mais bobo no futebol Agora é queimar o relógio, né? Acabou, né? Aqui é vitória Eu vou cantar as jogadas pros senhores O que vai acontecer Eu vou pedir o snap Vou fingir que vou passar pro Cook E vou manter a posse de bola Se a minha corrida vai ser boa Só o tempo vai dizer É boa É boa pra caralho É boa pra caralho, porra Acabou 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 Ajoelha, meu futebol Ai, era tarde demais Era tarde De Mais Amém Amém As we wind our way For the end of another college football season And one of the grand traditions Is paying tribute and respect To those who have just poured their souls Into the success of this program And honor the seniors on Senior Day As we'll see The winners of Seven Straight The TCU Horned Frogs Começando já Perdendo Naquele pique Caralho, estádio bonito Grandão Estou até de meio de cima Olha lá Olha o Kuki, mano O Kuki foi embora, porra Que isso, cara Olha o que o Kuki fez, cara Bora, Kuki Não, não, Kuki não O Payne Bora, Payne O Payne também abre Meu amigo Dois futebols Corri, dois Lembrando que está anual América agora a dificuldade, tá? Dificuldade hard Ah, nem Mano, não deu tempo nem de aparecer Os ícones, mano Não deu tempo de passar, tá ligado? Não deu tempo Não deu tempo Cara, eu vou ter que só correr Contra essa defesa Três pontinhos daqui? É Cara, eu vou ter que só correr, mano Foi embora Foi embora Ele é esperto Ele é esperto Kuki, senhoras e senhores Bora, Kuki Kuki Tá bom, valeu, valeu Eu apertei o R1 Eu apertei o R1 Que porra foi essa? Eu apertei Meu Deus do céu Mão Mão é assim Vocês viram que ele fez o movimento? Fushdown 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 TCU Texas University Vamos Kuki Ui Sentiu, sentiu, sentiu Moleque, a porrada agora que o Kuki tomou Bora, Kuki Kuki Ó, fake Vai, Kuki Quase que ele faz história, moleque Vai tomar no cu Fluminense Vamos, pô TCU Vamos ao América Vamos Gênio Vou de gênio Vou de gênio Vou de gênio Fakezinho com ele Fakezinho Fakezinho Morro pôr uma uva pra correr Vamos, minha defesa Nice defesa Bora Maldito homem que acredita no homem Cara, é inacreditável o que acabou de acontecer, cara É inacreditável o que acabou de acontecer, cara Teases corruption total, mano Mas, mano, foi na direção dele Por que que ele não pegou, mano? Ele não tava nem olhando, cara Bateu na bunda dele, filho A bola bateu na bunda dele Que absurdo, cara Ah, essa jabutada não vai me pegar, não Cara, eu vou falar exatamente o que eu fiz Eu apertei o bolinho pra ele dar um spin move Não foi pra passar Eu juro pelo joelho do Jason Tatum Que eu apertei duas vezes o bolinho Pra ele dar um spin move E não foi pra passar Eu tô falando sério, velho De coração Vamos, minha defesa Ai, tomando Caralho, quase que eu matei o meu tie-rend O passo foi esse, Jota On second down, he'll try to make the connection this time Got his man downfield Flips the field in an instant And he has it down to the 25-yard line McAllister Vambora Bora, McAllister O jogo é sério Achei que tu não fosse pegar Ele dropou Ele tá de sacanagem Meu Deus do céu Calma, eu tô vendo o tempo Relaxa Caralho, o que que tu vinha aqui pra frente, cara? Rapazão Era só trazer esse fast-down pra nós, cara Vou ficar aqui com o fio de gol Ele errou o fio de gol? É muito difícil, cara É muito difícil dessa forma, porra Lembrando que a gente aumentou a dificuldade Cookie, pelo meio, Cookie Cookie Boa, jarra da sócia Esse salseiro todo? Vai, Cookie Nice, Cookie Lembrando que eu aumentei a dificuldade, né? Tá no hard agora Fush down Fush down Fush down Fush down Touchdown Vai tomar o cupo, Minense Drive pra nós Nice drive Nice drive Nice drive Nice drive Bom drive, mano Adulto Um passe agora com o Darlene Pô, adultíssimo Bonito de ver Bonito de ver Vai embora, vai embora, vai embora, garoto Fush down Empurrei o maluco aqui Nem precisava O jogo é de verdade Vocês estão achando que é brincadeira? Atividade aí, porra Me derrubaram aqui Me derrubaram aqui Vambora Cara, o James tá com problema sério Isso, juntos de surdez On third and long He's gonna have to throw for it He's gonna take off Really nice job By this Touchdown With their fifth sack of the game Unloads to the wide out And it'll be in Ele dropou Meu Deus do céu Não é possível, cara Jesus Cristo A bola na mão do McAllister Porra, até tu, McAllister Eu não acredito nisso, cara Paisão A bola Porra, rapazão O cara marcou bem pro caralho Vai, 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 vai Tanto Fush down É drama É drama É drama Drama Senhoras e senhores Acabou Se minha defesa segurar agora Eu trago a vitória Vocês ouviram? Vocês estão me ouvindo no banco? Se vocês defenderem agora Eu trago a vitória Boa, Cookie Nice, Cookie Puta que pariu Não pode errar esse passe Caralho, cara Aqui Vai tomar no curto, Nirek Vamos, vamos Defesa Defesa, por favor Concentra 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 Pelo amor de Deus Concentra Ele tem jogo, mano Concentra, mano Caramba, vocês têm que segurar essa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vocês têm que segurar essa, cara Correr aqui pela esquerda não dá Tem três defensores ali, tá vendo? Se eu fizer aqui um fake com ele Não dá pra eu correr pela esquerda Tem três defensores ali Então eu vou ter que deixar ele correr Vou ter que deixar ele correr Nice Nice Vamos Vamos Defesa Pelo amor de Deus Defesa Faz a boa pra nós Beleza, cara Vambora 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 Aperte os cintos, senhoras e senhores No R1 Vamos Ah 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 Mano, inacreditável, mano Acabou, velho Acabou, 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 acabou Acabou It's over, baby Meu primeiro fombo na temporada Acabou ainda o touchdown Nossa, mano Que cruel Você disse pipoca Você disse pipoca E ele foi Agora o quarterback mudando a chamada original Lavou as mãos na manteiga Pipoqueiro Porra, não esperava que ia ficar dois nele Olha isso, cara Olha esse snap Ah, mano Não tem como, cara Caralho, cara Acabou, 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 acabou Beijo, beija Mano, eu tomei na temporada inteira 18 saques Só nesse jogo eu tomei 7 E um jogo, eu fui sacado 7 vezes, mano Caralho, aquele fombo acabou com a gente Já soltou lá Olha o outro doidão Errou a bola Ah, paizão Porra, você errou a bola, cara Ah, você tá correndo com o quê? Você tá correndo com o quê? Abraçado no quê? Ah, mano Olha esse paizão Olha esse outro Olha Ah, inacreditável Olha esse cara Ele caiu 7 em cima da bola Meu Deus Ah, putz E aí Ah, tá 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 Ah, tá